Agora meio-dia, 11 minutos, a gente vai até Garanhuns, porque aconteceu um caso inusitado por lá. Um homem, suspeito de ter roubado um caminhão, capotou com o veículo e morreu. O repórter Joab Alves está chegando com os detalhes dessa história. Joab, uma boa tarde pra você. Almir, muito boa tarde pra você. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Que história, né? Esse caminhão foi roubado na Serra das Pinhas, em Alagoas, né? E é bem pertinho ali de Bom Conselho. E o homem, chamado José Erivan, proprietário desse caminhão, inclusive, foi dado como morto. Isso porque o acidente aconteceu aqui em Garanhuns. E os documentos desse homem estavam dentro do veículo. Por muitas horas, ele foi dado como morto. Mas quem estava dirigindo esse veículo era Jair Wilson Silva Lima de Oliveira, de 35 anos. Ele era natural da cidade de Belo Jardim. Ele, com mais três homens, abordaram José Erivan, na Serra das Pinhas. Roubaram esse caminhão. Que, inclusive, a informação que foi passada pela Polícia Civil, é que José Erivan passou, em média, de seis horas de refém com esses bandidos. Enquanto o Jair Wilson Silva, o bandido que roubou esse caminhão, ele fuga, né? Inclusive, ele pegou essa rota aqui, que fica no loteamento Vilagem, em Garanhuns, que é uma rota onde alguns veículos passam por aqui para evitar o posto policial da Polícia Rodoviária Federal, que fica na BR-423. Mas, ao chegar na curva, ele acabou virando, tombando o caminhão, batendo a casa e acabou morrendo. Mais uma vez, foi identificado como Jair Wilson Silva Lima de Oliveira, de 35 anos. A Polícia Civil segue investigando esse caso e também procurando os dois comparsas que também participaram dessa ação. Joab Alves, ao vivo, via internet, trazendo essas informações para a gente, direto de Garanhuns. Obrigado, Joab. Boa tarde para você.